Olha o balanço Segura na cintura dessa menina e balança um pouquinho Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Segura na cintura dessa menina e balança um pouquinho Oi, 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 ai, ai, ai 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 Eu sou camaleão, você camaleoa Nesta multidão brincamos numa boa Jogando um pouco pra lá e pra cá No mesmo embalo eu quero namorar Oi, 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 ai, ai, ai Oi, 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 ai, ai, ai Eu beijo um rebelde, eu vou mandar um beijo pra ela Eu tô na galera Eu tô na galera Eu beijo um rebelde, eu vou mandar um beijo pra ela Eu tô na galera Eu tô na galera Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Olha o balanço, olha o balanço do camaleão Olha o balanço dela Segura na cintura dessa menina Bate trenzinho Segura na cintura dessa menina E balança um pouquinho Oi, 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 ai, ai, ai Oi, 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 ai, ai, ai Eu sou camaleão, você camaleoa Nesta multidão brincamos numa boa Jogando um pouco pra lá e pra cá No mesmo embalo eu quero namorar Oi, 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 ai, ai, ai Oi, 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 ai, ai, ai Eu vejo um rebelde, eu vou mandar um beijo pra ela Eu tô na galera Eu tô na galera Eu vejo um rebelde, eu vou mandar um beijo pra ela Eu tô na galera Eu tô na galera Eu tô na galera